E aí pessoal, neste aulão aqui eu quero falar com vocês como lucrar, como ganhar dinheiro com um cartão que tem aí 5 mil reais de limite. Pois é, um cartão que tem 5 mil ou um cartão que tem 2 mil de limite, como que eu ganho dinheiro com um cartão como este? Você sabia que nessa tese que nós estamos fazendo aqui com vocês, não necessariamente você precisa de ter um cartão Black, Infinity, Gold, Latino. Pode ser um cartão como esse daqui, por exemplo, o cartão Classic, esse cartão aqui do Extra. Esse cartão não pontua, não tem cashback, mas como que ele faz para que eu tenha renda extra com esse cartão? Como que pode um cartão que, teoricamente, tem uma anuidade aqui de R$ 9,90 por mês, gerar receita? E como que pode um cartão como esse daqui? Esse é o famoso NU. Como que esse cartão que não pontua, não dá cashback, traz renda extra para você? Olha, nós estamos falando de um cartão que, teoricamente, não cobra anuidade, um cartão que cobra anuidade, um cartão que pontua o programa decolar, passaporte. Nós estamos falando de um cartão que não cobra anuidade da XP, que dá 1% de cashback. Nessa aulona do Masterclass, nós não iremos usar o que o cartão te dá, como, por exemplo, cashback pontos para poder fazer essa estratégia. Com base nesta estratégia, com um cartão, por exemplo, que tenha R$ 5.000 de limite. Vamos supor que o seu Gold Nubank tenha R$ 5.000, o seu cartão Classic tenha R$ 5.000 e o seu cartão XP tenha R$ 5.000 de limite. Vamos, então, aprender como fazer renda extra com esses cartões. Lembrando que eu estou apenas usando como exemplo esses cartões. Pode ser qualquer tipo de cartão de crédito. Pode ser cartão da bandeira Visa, Master, América Express ou bandeira Elo, seja ele qual for. Pode ser o Visa Electro, o Maestro e também, se na hora de fazer a operação, aceitar boleto ou Pix, também pode. Tá bom? Então, vamos lá fazer esse aulão, começando com vocês aí, ao nosso Masterclass. Bem, nós temos que partir de um ponto para chegar no outro ponto. Então, nós vamos usar aqui como exemplo a Livelo, ok? E podemos usar a esfera também, que são os dois pilares mais fortes que nós temos hoje, onde concentras os melhores benefícios para poder trocar, vender e comprar, tá certo? Então, nós vamos usar como exemplo aqui o pilar Livelo, ok? Então, gravem aí, Livelo. É necessário que você tenha a participação do Clube Livelo. Então, você pode escolher um desses planos aqui, aquele que mais combina com o seu perfil. Eu pago a primeira opção, tá? Que é essa daqui. Então, você pode escolher dentre essa até essa opção aqui para poder assinar o Clube Livelo, ok? Eu assino a primeira opção aqui do Clube Mil, ok? Bem, feito isso, você tem que escolher também um plano de um parceiro. Então, você vai escolher a Latam, o Smiles, o Azul ou escolher os três, né? Se você tiver condições de assinar os três clubes, legal. Se não, escolha aquele que é melhor. Hoje, a Latam e a Smiles são as melhores opções, teoricamente, no caso, em venda de milhas, devido à quantidade de CPFs que você pode cadastrar na hora de fazer a venda das milhas, né? Então, a Azul é somente cinco CPFs válidos para a venda de milhas. A Latam é possível se cadastrar você como titular mais vinte e quatro CPFs. E a Smiles é possível vinte e cinco CPFs por ano, tá? Então, nós temos aí essas possibilidades, ok? Então, escolher um plano aí. Eu vou escolher com vocês aqui, por exemplo, a Smiles e nós vamos trabalhar com duas formas. A Smiles com 80% e a Smiles com 100%, que é o que geralmente acontece. Então, vamos focar na Livelo, ok? E nessa data que eu estou gravando com você, está rolando uma promoção da Livelo comprando pontos por 45%. Pode acontecer de você também conseguir com 50%, tá? Só este ano, a Smiles foi mais de, até agora, mais de sete vezes promoções com 50% de desconto comprando milhas, tá ok? Então, vamos partir do ponto pela Livelo. Eu tenho esses cartões e o limite máximo que você tem nele é cinco mil reais. Então, nós vamos comprar cinco mil em milhas, tá? Cinco mil em pontos Livelo, tá ok? Então, vamos lá ao cálculo. Então, você comprando, por exemplo, a promoção milhas Livelo do dia 8 de agosto de 2022, mil milhas Livelo por R$38,50. Já foi aplicado aqui 45%, lembrando que o milheiro custa R$70. Então, eu vou pegar 129 mil milhas, que é o valor que eu posso comprar, o meu 5 mil de limite. Então, eu vou clicar aqui no aplicativo da Livelo, vou clicar em comprar pontos e vou... Você já está observando aqui, que já aparece ali, logo abaixo, R$70,00, R$38,70, né? Que é o valor R$38,50. Você está vendo logo abaixo, R$70,00 riscadinho. R$38,50, o valor de mil milhas. Então, eu vou colocar aqui 129 mil milhas, que é o valor que vai calcular aqui pra gente, que é R$4.996,50. R$5.000, divide o R$8.50, dá R$129. Então, R$129 mil milhas, eu achei aqui, deu R$4.966,50 o valor do meu limite do cartão, ou seja, meu cartão tem R$5.000, ele passaria tranquilamente, concorda comigo? Que esse valor, o cartão passaria numa boa? Aqui eu tenho condições de, por exemplo, parcelar em 5x6 juros. Se você parcelar em 5x6 juros, se tiver uma promoção daqui a dois meses, daqui a um mês, pra você, e você parcelou, você não vai ter mais R$5.000 de limite. Então, o ideal é que você não parcele, que você pague à vista. Ok? Eu vou explicar pra vocês como funciona. E aí você vai clicar em continuar. Vai ter a opção de parcelamento aqui, sugiro não fazer o parcelamento. Em seguida, ele vai mostrar qual é o cartão que você tem cadastrado. E aí você conclui a compra através do aplicativo Livelo, e você vai ter, então, R$129 mil milhas à sua disposição. Pronto. Feito isso, o que você vai fazer? Com esses R$129 mil milhas que vai aparecer no seu aplicativo Livelo, você vai esperar uma promoção onde aparece da seguinte forma. Transfira os pontos, vamos supor que você escolheu a Latam como seu parceiro, ou a Smiles ou a Azul. Então, eu vou fazer as três simulações. Transfira os pontos Livelo para TudoAzul, com até 100% de bônus, com até 80% de bônus. Como você é assinante do Clube Azul, há mais de seis meses, doze meses, então você vai ter uma quantidade de milhas que vai ser transferida para lá, devido ao seu relacionamento com o TudoAzul. Então, tem seis meses, doze meses, quanto mais tempo no programa, mais bônus você ganha, tá? Se você achar a promoção Transfira os pontos Livelo para Smiles, e ganha até 80% de bônus ou 100% de bônus, será dessa forma que você vai ganhar, mediante, se você fizer parte do Clube, tá? Quem faz parte do Clube ganha mais, quem não faz parte do Clube ganha menos. Transfira os pontos para a Latam e ganha até 80% de bônus, até 100% de bônus, dependendo do Clube que você assina, tá? Feito isso, eu achei uma promoção que dobra os pontos. Vou transferir para Smiles. Então, por exemplo, 129 mil milhas que você comprou, no dobro, então, ela iria para 258 mil, tá certo? E aí, se foi para Smiles, você simula Smiles, se foi Latam, você simula Latam, ok? Agora que chegou a hora para você entender. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos simular na Latam e na Smiles, né? E também na Azul, para vocês saberem quanto que cada programa está pagando, porque cada cotação, cada por dia, pode variar. Então, na data que eu estou fazendo a cotação, vai ser essa cotação que eu fiz, Latam, Smiles e Azul, tá? Colocando aí que eu ganhei 100% de bônus. Eu poderia fazer ganhando 80% de bônus também. Só para vocês terem ideia, está rolando uma promoção da Smiles, 80% de bônus, tá? Então, é saber o momento exato para você transferir. Se você está com muita pressa do dinheiro e você ganhou uma mega promoção na compra de milhas, ganhar 80% não é ruim, né? Você tem mil milhas, vai ganhar 80% de mil, é quanto? 800. Então, vai ser 1.800 para você vender, tá bom? Então, vamos lá no site da Latam e começar com 258 mil milhas que nós dobramos na promoção, tá bom? Então, a Latam, para vocês terem noção, para um dia ficaria 4.644, tá? O valor que eles pagariam em um dia. Se você, então, pagou 5 mil reais nas milhas, você levaria um prejuízo aqui, tá? Aqui no caso, quanto está saindo as milhas da Latam? Vou fazer a pontinha para vocês. 4.644 dividido por 258 mil milhas, tá saindo 18 reais o milheiro, tá? Tá caro, tá pagando pouco, né? Então, você levaria um prejuízo aí. Na segunda opção aí, para 30 dias, eles estão pagando 5.766,45. Aqui, neste caso, você levaria vantagem. Você teria um lucro de 766,45. Então, neste caso aqui, teria vantagem, 5.766 dividido por 258 mil milhas, estaria saindo por 22 reais e 34 centavos o milheiro. Já melhorou um pouquinho. Aí, para 45 dias, você teria aí 6 mil do 424, o valor, então, você teria 1.424 de lucro para 45 dias, dividido por 258 mil milhas, sairia por 24,89, arredondando 25 reais o milheiro, tá bom, né? E na última opção, 6.888 dividido por 258 mil, então, sairia por 26,69, 27 reais o milheiro, tá ótimo, né? Então, nessas condições, seria esse valor que você teria sendo pago aí pela Latam, tá? Então, se você escolher para a opção 45 dias, você teria que ter aí uma margem de 15 dias de um capital para poder pagar a fatura do cartão, que vai vencer, você não vai receber esse valor, né? E se você optar para 60 dias, você teria que ter o capital de giro para mais 30 dias, dois meses, para poder pagar a fatura do cartão e também receber esse valor de 1.888, tá? Então, seria essa vantagem que você teria com o lucro das suas milhas nessa jogada que você fez. Se você trazer isso para investimentos, nenhum investimento que você investir 5 mil reais pagaria 1.888 em dois meses, tá? Então, é um mega de um lucro que você teria aqui de investimento, tá? Então, as condições são favoráveis para esse sentido, tá? Não é legal que você faça empréstimo para poder pagar a fatura do cartão. Também não é legal que você use o cheque especial, que aí você vai perder um pouco do seu lucro que ganhou aqui. 8% mais VIOF, você vai usar o cheque especial. E se for juros aí para dois meses, você deve encontrar aí por 4,5%, 7,5%, também não vale a pena, tá? Então, o legal é que se for fazer essa jogada para 45 e 60 dias, que tenha capital de giro, tá? Se jogar para 30 dias, tem um lucro de 766 reais. Vamos, então, na outra opção, que seria para as milhas Smiles, tá? Dá uma olhadinha nas milhas Smiles, o que aconteceria se você vendesse hoje, nessa data que eu estou gravando um vídeo, fazendo um aulão com vocês. Para um dia, esse total de 258 mil milhas, você levaria aí 3.586, então, você levaria um prejuízo de quase 1.500 reais aí, se você pagou 5 mil reais nas milhas, tá? Então, teria um prejuízo. Nessas condições, eles estão pagando 13 reais e 89 centavos o milheiro, tá? Muito ruim, né? Na segunda opção, para 30 dias, 4.308, tá? Também você levaria um prejuízo aí enorme. Eles estão pagando 16 reais e 69 centavos o milheiro, tá? Tá ruim também. Na terceira opção aí, 45 dias, também tá muito ruim, tá? Tá pagando muito pouco. Eles estão pagando 18 reais e 10 centavos o milheiro, tá ruim também. Para vender tá ruim, para comprar tá legal, né? E na última opção, também estaria ruim, seria 5.031, ou seja, para dois meses, você ganharia 5 mil reais e 31 centavos. O lucro seu seria de 31 reais. No entanto, se você tirar 5 mil reais de investimentos para aplicar aqui para dois meses, você ganharia muito mais que 31 reais. Então, neste caso, tá levando um prejuízo enorme também com a Smiles nessa cotação aqui. 5.031 por 248 mil milhas, eles estão pagando 19 reais e 50 centavos. Também tá muito ruim a Smiles. Agora, a Azul, as condições melhoram um pouquinho, mas você vai ver que também não é a grande coisa. Para um dia, 3.870, também tá pagando muito ruim. 15 reais o milheiro. Na segunda opção aí que você está vendo, 30 dias, 4.644, você se levaria a prejuízo também, no caso, se você vendesse as milhas, por 18 reais o milheiro. 45 dias, eles estão pagando 5.031, também não é legal, tá? Neste caso aqui, você ganharia 31 reais apenas. E eles estão vendendo por 19,50 o milheiro. E, para 60 dias, 5.418, se ganharia 418 reais de lucro, eles estão vendendo a milha por 21 reais. Então, o milheiro, eles estão vendendo por 21 reais. Então, eu cotei aqui para vocês 3 cotações no mesmo dia, né? Hoje é dia 9 de agosto de 2022. Não está sendo vantagem nem pela Smiles, nem pela Azul, somente pela Latam. No entanto, na data que eu estou gravando o vídeo, também não tem nenhuma promoção de transferência para a Latam. Então, neste caso, teria que estar esperando acontecer uma promoção para transferir. Aqui, o site que eu usei foi Hot Milhas como apoio. Se você vender para terceiros, que aí é um outro plano de ação, aí você não precisaria desse modelo de esperar acontecer para um dia, dois dias. Você vai negociar com a pessoa que você vendeu as milhas o prazo para te pagar. Por exemplo, se você tem algum amigo que vai viajar, você vai vender para eles, tirar as passagens de viagem deles para você, seria o melhor dos mundos. Então, ele, a esposa, os filhos, você tiraria as passagens com milhas e ele te pagaria em dinheiro. Seria o melhor dos mundos, né? A outra opção é você vender para quem realmente compra milhas. Então, se você conhece alguém que compra milhas, terceiros, né? Tirando Hot Milhas, Max Milha, entre outros, mas você teria aí também a possibilidade de vender para terceiros sem a necessidade de esperar todo esse prazo e com uma cotação talvez maior. Quanto que você paga nas milhas? Olha, eu estou vendendo por R$ 26,00 o meneiro. Quer? Opa, quero e tal. Quanto você me vende? Vendo por tanto. Parcela ou não? A vista, no cartão de crédito. Então, você teria um ganho, ele passando o cartão na sua maquininha e você levando o lucro dessas milhas também pelo cartão ou pelo Pix ou por transferência. Então, são as possibilidades que você teria para fazer lucro referente à venda de milhas pela Hot Milhas e os outros parceiros de compras, tá? Nesta simulação que eu trouxe para vocês, a melhor cotação que vocês viram foi a Latam. E eu fiz apenas uma jogada com R$ 5.000 de limite. Então, na teoria, a primeira opção que nós ganhamos aqui, a Latam para 60 dias, me daria R$ 6.88,91, ou seja, R$ 1.888,91. Este seria seu lucro para 60 dias. Se você dividir por dois, logicamente que o seu lucro foi de R$ 944,55 sobre uma venda de R$ 5.000,00, tá? Então, nessas condições, você colocaria aí R$ 944,00 no bolso vezes dois meses, né? Então, multiplicaria R$ 944,00 por dois, você teria aí R$ 1.888,00 de lucro nas suas vendas de R$ 5.000,00 em milhas, tá? E assim, você pode ir fazendo conforme a demanda. Se você vendeu no primeiro mês essa quantidade de milhas, acontece uma nova campanha de compra de milhas pela Smize, pela Azul ou pela Latam, e você tem uma quantidade de CPFs disponíveis para comprar passagens, então a Hot Milhas, no caso aqui, compraria de você de novo, tá? Leandro, então, se eu vender, por exemplo, 700 mil milhas para Hot Milhas, tá? É o máximo que eles compram, 700 mil milhas em 25 CPFs. Eu usei os 25 CPFs durante o ano. Eu não posso vender mais milhas para Hot Milhas? Nem para Hot Milhas, nem para nenhum outro programa, porque eles usam o CPF liberado para poder comprar passagem. Se você cadastrou lá, por exemplo, 25 pessoas e já emitiu 25 passagens, você não teria como cadastrar de novo para esse programa, mais 25 CPFs. Então, você teria esse bloqueio que é por ano, né? Então, teria essa travinha aí como se fosse uma ressalva, como se fosse uma penalidade para você esperar 12 meses, tá? E na Azul, são 5 CPFs, no entanto, a Azul, cada vez que você troca um CPF, ela te dá uma penalidade de 60 dias para atualizar o CPF próximo. Então, tem esse prazo também. Então, é bom você saber disso para ficar ciente. Leandro, então, para vender milhas é assim que funciona, então o meu lucro seria esse. Nessas condições que eu estou modelando com vocês, aqui seria isso. Aí, numa segunda posição, você viu que eu paguei 45% de desconto, eu poderia ter pago 50. Então, nas condições normais que a gente geralmente encontra, se você pegar, por exemplo, 70 reais por dois, seria 35 reais, né? Se você conseguisse uma promoção com 50% de desconto comprando as milhas, você pagaria 35 reais o mineiro. Então, na hora de você multiplicar pela quantidade de milhas, você compraria mais milhas ainda e dobraria, e dobrando no dobro, teria mais milha. Então, o seu lucro seria maior no dobro, tá? Aqui, no caso, foi com 45% que eu ganhei. Você viu que daria lucro do mesmo jeito pela Latam, e também pela Azul. Então, 45%, 50% comprando milhas bem compradas, você transforma isso em lucro para você. Tá bom? Espero que você tenha entendido como lucrar aqui com o cartão de crédito, seja ele qual for, e fazendo sua renda extra. Vamos para as próximas aulas, então.